Para atender a população afetada pela chuva, centros de assistência social foram montados nas áreas mais atingidas. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a fila se estendeu por quase um quarteirão. Debaixo de sol forte, essas famílias aguardavam para se cadastrar no auxílio prometido pelo governo do estado. Tem gente passando mal lá atrás, tem gente doente, tem gente idosa, tudo no sol de 40 graus. Mesmo após a abertura do portão, a fila se estendia por quase um quarteirão. Uma mulher chegou a passar mal e precisou ser socorrida por quem estava por perto. Só durante a manhã, mais de mil pessoas foram atendidas. O cadastro dos moradores que vão receber o cartão Recomeçar é feito pela prefeitura de cada cidade em pontos de atendimento como esse, montado na quadra de uma escola em Duque de Caxias. Depois, a lista dos cadastrados é enviada para o governo do estado, que vai liberar o cartão no valor de 3 mil reais. Quase quatro dias depois do temporal, a água escoou, mas ainda há bolsões. Algumas casas seguem com as torneiras secas e quando tem água, ela chega com qualidade duvidosa. Em Mesquita, uma pedra destruiu parte da casa dessa família. Quase 48 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas e mais de 13 mil precisaram sair de casa. Nove cidades estão em situação de emergência. A gente está vivendo assim, de doações, a gente está assim, de doações, a água, entendeu? Assim que a gente está vivendo, quentinha, Deus ainda levanta as pessoas generosas para poder abençoar a gente. Porque se não fossem essas pessoas assim, não sei nem o que seria da população.